Você sabe quais são os 4 estilos de luta dos Shinigamis de Bleach? Sim, se você não sabia ou não lembrava, saiba que eles tem esses 4 estilos E é um mais poderoso e legal do que o outro Quer descobrir todos os detalhes sobre cada um? Quais são suas técnicas? Fica comigo até o final do vídeo para saber os segredos dos 4 estilos de luta dos Shinigamis de Bleach Fala galera, eu sou o Zé dos Animes E o início do vídeo hoje será diferente Porque a gente que lê mangá sabe que se tem uma coisa que a gente gosta é promoção E se for mangá de Bleach, melhor ainda E por isso eu separei para vocês descontos especiais na Amazon Além de comprar mangá barato, você vai receber ele rápido na sua casa Em bom estado e ainda vai completar sua coleção Bom, e para ter acesso a todos esses descontos nos mangás de Bleach Eu deixei o meu link da Amazon aqui na descrição desse vídeo Clica lá e aproveita que você vai pagar por dia como se fosse um preço de um cafezinho Mas enfim, bora deixar de conversa e bora para o vídeo Galera, quem pensa que Bleach só tem luta de espadinha se engana Os 4 estilos de luta dos Shinigamis são o que fazem muita diferença nos combates ao longo do anime barra mangá E eu vou falar sobre cada um aqui e no final do vídeo irei revelar qual eu mais gosto Será que o seu é igual ao meu? Fica comigo até o final do vídeo para descobrir E ah, já comenta aí embaixo qual dos 4 estilos de luta dos Shinigamis você gostaria de aprender O primeiro estilo de luta e o mais conhecido é o Zanjutsu É o estilo de luta com a Zanpakutou E se engana quem pensa que as técnicas são apenas a Shikai e a Bankai Claro que elas são as mais fortes e marcantes de Bleach Mas existem outras técnicas que podem ser usadas além delas Como por exemplo a arte marcial Kendo que é o estilo japonês moderno baseado na espada dos samurais E outras técnicas usadas ao longo do anime de Bleach são Hitotsu Menadegiri e a Onibi do Yamamoto A Suikawari da Hyori O Hyodan do Zaraki Enfim, e muitas outras técnicas que se eu for falar todas aqui dariam o vídeo inteiro O que provavelmente eu farei no futuro E os 10 melhores Shinigamis no uso dessa arte são E ah, antes de fazer a lista eu não coloquei em ordem tá O Ichigo, o Aizen, o Yamamoto, o Toshiro, o Ichibei, o Nimaya, a Onohana, o Zaraki, o Byakuya e o Kyoraku O segundo estilo de luta é o Ho-Ho É o estilo de luta relacionado a velocidade dos Shinigamis de Bleach O Shunpo é a técnica mais usada nesse estilo Que é como se fossem passos rápidos que fazem o usuário se mover rapidamente para longas ou curtas distâncias E as principais técnicas desse estilo são A Senka, que geralmente é usada pelo Byakuya Em que ele se move para trás do oponente rapidamente e sela o seu Saketsu Que é a corrente do destino E o seu Hakusui, que é a fonte de poder espiritual do inimigo E abrindo aqui um parênteses para explicar tá Em um Shinigami, o Saketsu age como um impulso ao poder espiritual em conjunto com o Hakusui Que é a fonte de poder espiritual E esses dois juntos são considerados pontos de pressão importantes em um Shinigami Porque se eles forem perfurados, eles selam esse poder espiritual E o Shinigami perderá todo o seu poder para sempre E isso aconteceu com o Ichigo Só que ele é protagonista e voltou os poderes né Mentira, tem explicação na obra sobre isso tá Que inclusive eu não vou explicar aqui no vídeo Porque eu estou preparando um vídeo bem legal sobre o Ichigo para vocês E vocês vão ó, se amarrar Mas enfim, vamos continuar aqui com o roteiro que já teve quebra demais A segunda técnica é o Utsutsame Que é mais usada pelo Byakuya, Yoruichi e a Soifon Nela, o praticante de Ho-Ho se move em grande velocidade para evitar um ataque Deixando uma imagem posterior que pode parecer que tá sendo cortada E também tem a técnica de clones Que foi uma técnica usada pela Soifon contra o Weizen Onde ela criou pelo menos 15 clones de si mesma ao mesmo tempo usando o Shunpo E os 10 melhores Shinigamis no uso dessa técnica são Novamente, não tá em ordem tá E o Uruichi, que foi chamada de deusa relâmpago O Tenjiro Kirinji, que foi chamado de relâmpago O Tenjiro, a Soifon, o Yamamoto, o Byakuya, o Aizen, o Ichigo, o Ichibe, a Hikifone e o Kyoraku Todos eles são muito rápidos E o que é rápido também é você se inscrever aqui no meu canal Se você for novo, tá Já toca ali no botão de se inscrever Porque aqui nós falamos sobre Bleach, que é o carro-chefe do canal One Piece também E de vez em quando eu trago outros animes diferentes também, beleza? Já deixa o like também Porque assim, com esse YouTube entende que você gostou do meu vídeo E espalha ele para mais pessoas poderem assistir Mas vamos embora para os outros dois estilos de luta do Shinigamis Que o vídeo precisa continuar, não é mesmo? Terceiro estilo, Hakuda É o estilo de luta corpo a corpo, desarmado E seus usuários geralmente combinam esse estilo com o Ho-Ho para potencializá-lo Na verdade, o Ho-Ho é usado quase sempre como suporte Aos outros estilos do que como estilo único meio A força física e habilidade são pontos cruciais nesse estilo de luta do Shinigamis de Bleach E o Hakuda, galera É o estilo de luta que geralmente é mais usado pela Om Tsukido E as suas principais técnicas são O Shunko, que foi masterizado tanto pela Yoruichi quanto pela Soifon E essa técnica, galera, combina Kidou e Hakuda Até agora em Bleach foram vistos Shunkos no elemento Raio, vento e explosão barra fogo do irmão da Yoruichi E galera, não irei me aprofundar muito aqui nos Shunkos Porque daria um vídeo inteiro só para falar sobre eles E se vocês quiserem também posso fazer um vídeo completo sobre os Shunkos, tá? Comenta aqui embaixo do vídeo pedindo o que irei fazer Enfim, nós também temos os Kicks da Amashiro Como o Amashiro Kick, o Amashiro Super Kick, o Amashiro Drop Kick Temos o Okotsu e o Sokotsu do Yamamoto Temos o Oni Dekupin do Ishin Também temos o Tsukiyubi do Kyoraku E os 10 melhores Shinigamis nesse estilo de luta são Yoruichi, Soifon, Yamamoto e o Shiro, que é irmão da Yoruichi Amashiro, o Komamura, o Kensei, o Aizen, o Urahara e o Ichigo E por último, mas não menos importante, o quarto estilo de luta Shinigami, o Kido Que são os feitiços avançados dos Shinigamis que são produzidos com o seu Hiroko E eles são separados em três categorias Os Haddles, que são usados para ataque direto Como o Sokatsui, o Shakahou, por exemplo Nós temos os Bakudous, que são usados como suporte de batalha E temos o Kaido, que é o Kido de Kura Bom, para liberá-los são necessários recitar o encantamento Dizer seu nome e tipo Mas se o Shinigami for extremamente forte e habilidoso nesse estilo de luta Ele consegue usar sem encantamento algum E os mais habilidosos ainda conseguem usar sem chamar até mesmo o nome A maioria dos feitiços são classificados em uma escala de 1 a 99 E os mais difíceis de usar e mais poderosos são os Haddles de nível 90 Que é o caso do Gyorin Temetsu, por exemplo, do Aizen E ainda nós temos uma categoria acima, que são os Kidois proibidos Que é uma forma de classificação para feitiços Que são considerados ilegais pela Soros Society E os Kidois que se enquadram nessa classe São aqueles que envolvem a manipulação do espaço e tempo geralmente Bom galera, o Kido tem muita coisa também Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo específico somente sobre eles Bom, e os 10 Shinigamis mais habilidosos no uso de Kidois são O Aizen, o Byakuya, o Ichibe, o Yamamoto, o Hachigen, o Tessai, o Urahara, a Onohana, o Kitaki e o Asashiro Bom galera, esses são os 4 estilos de lutas dos Shinigamis de Blitz explicados E como prometido, eu irei revelar qual desses estilos eu gostaria de aprender E é claro, que é o Zanjutsu Porque acho que é uma marca registrada de um Shinigami Não apenas por causa da Shikai ou do Bankai Mas também porque a forma de lutar é muito estilosa e as técnicas são incríveis Bom, não esquece, quer pegar os mangás de Blitz com descontos especiais essa semana? Clica no link agora mesmo que tá na descrição desse vídeo Que vai te levar diretamente pra página de mangás de Blitz da Amazon E lá tem cada preço que ó, daria inveja na loja do Urahara Mas enfim, o vídeo vai se encerrando por aqui galera Vou indo, até a próxima, valeu, falou